Eu conheço essa mulher, ela quer falar inglês Coesia essa menina, mas quer aprender a falar inglês Ela fode com 1, fode com 2, com 4, 5, 6 Quando tá ficando prapo, ela começa a falar inglês Fode com 1, fode com 2, com 4, 5, 6 Pau, comendo solto, ela começa falando inglês Fode com 1, fode com 2, com 4, 5, 6 Pau, comendo solto, ela começa falando inglês O pau com o belo solto, ela começa falando inglês Que mamada boa que tem essa mina safada Bota na boca, ela tira da boca, ela esfrega no peito Bate na cara, dá cara, ela volta pra boca de novo Só tira da boca, depois da leitada Ela bota na boca, tira da boca, esfrega no peito Bate na cara, dá cara, ela volta pra boca de novo Só tira da boca, depois da leitada Essa é boa na mamada, essa é boa na mamada Que mamada boa que tem essa mina safada Essa é boa na mamada, essa é boa na mamada Que mamada boa que tem essa mina safada 17 real no bolso pra parte pra 17 Pra ir atrás daquela puta que me pagou um boquete Pra ir atrás daquela puta, caralho, caralho Pra ir atrás daquela puta que me pagou um boquete Pra ir atrás daquela puta que me pagou um boquete Foz com um, foz com dois, o quatro, cinco, seis O pau com o belo solto, ela começa falando inglês Foz com um, foz com dois, o quatro, cinco, seis O pau com o belo solto, ela começa falando inglês O pau com o belo solto, ela começa falando inglês Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eita, é o metralha dos baile, só mandelão Eu conheço essa mulher, ela quer falar inglês Coesia essa menina, mas quer aprender a falar inglês Ela foz com um, foz com dois, o quatro, cinco, seis Quando tá ficando brabo, ela começa a falar inglês Foz com um, foz com dois, o quatro, cinco, seis O pau com o belo solto, ela começa falando inglês Foz com um, foz com dois, o quatro, cinco, seis O pau com o belo solto, ela começa falando inglês O pau com o belo solto, ela começa falando inglês Que mamada boa que tem essa mina safada Bota na boca, ela tira da boca, ela esfrega no peito Bate na cara da cara, ela volta pra boca de novo Só tira da boca depois da leitada Ela bota na boca, tira da boca, esfrega no peito Bate na cara da cara, ela volta pra boca de novo Só tira da boca depois da leitada Essa é boa na mamada, essa é boa na mamada Que mamada boa que tem essa mina safada Essa é boa na mamada, essa é boa na mamada Que mamada boa que tem essa mina safada 17 real no bolso pra parte pra 17 Pra ir atrás daquela puta que me pagou um boquete Pra ir atrás daquela puta, caralho, caralho Pra ir atrás daquela puta que me pagou um boquete Pra ir atrás daquela puta que me pagou um boquete Foz com um, foz com dois, com quatro, cinco, seis O pau com o belo solto, ela começa falando igreja Foz com um, foz com dois, com quatro, cinco, seis O pau com o belo solto, ela começa falando igreja O pau com o belo solto, ela começa falando igreja Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eita, é a metralha dos baile, só mandelão